Opa! Estão vendendo umas paçoquinhas aqui, o senhor aceita ajudar a nós comprar uma paçoquinha? Cara, deixa eu falar para vocês, eu sei que vocês estão na luta aí, mas eu não comi nada ainda. Não sei se vocês podem me ajudar com alguma coisa, cara? Olha cara, a gente não tem muita coisa, mas a gente pode me ajudar. Pode? Como que é o nome de vocês? Meu nome é Jefferson. E o dela? Andressa. Andressa? Pode ser. Puxa vida. Vai fazer foto mais, Deus vai ver só a gente. Verdade, cara. Vai para frente ali. Deus é bom, né? Vai ajudar um companheiro ali. Verdade. Aí vocês venderam quantos que cada um vem? Um real. E você vai me ajudar com cinco. Vende cinco. Você vendeu cinco até agora. Vende cinco até agora e Deus abençoa. Quem ajuda a gente, Deus abençoa a gente. Verdade, cara. Mas deixa eu falar para vocês. Na verdade, isso daqui, eu estou fazendo um teste social. Isso aqui é um vídeo. Parabéns, viu? Parabéns. E vocês já comeram? Não. Não comeram ainda? Verdade. Caramba. Ó, pode pegar esse dinheiro aqui. É seu, tá? É seu. E é o seguinte. Vou estar comprando todas essas paçoquinhas, hein? Para estar te ajudando. Amém. Amém. Vai ajudar? Ah, que da hora, cara. Que da hora. Vai ajudar. Aí para estar te ajudando, entendeu? Não tem problema gravar não, né? Não? Acho que não. Não tem problema? Que bacana, cara. Mas isso daqui foi por conta do que você fez, entendeu? Você parou aí. Me ajudou, né? Cinco reais dá para comprar um salgado, alguma coisa, né? E é o seguinte. Quantos que tem? Vou comprar tudo aí para ajudar. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Dá vinte e sete reais. É um real cada uma, né? É um real. É um real. Então é o seguinte. Eu não vou dar vinte e sete reais. Na verdade, não vou levar nem a paçoca. Ó. Vou dar cem reais para vocês. Obrigado. Vai ajudar? Ah, que da hora. Agora vai dar para vocês comerem. Falou que não almoçou, né? Ficou feliz? É isso. Aí, ó. Deus é bom, né, cara? Amém. Deus é bom. Eu tenho certeza aí que não é muito mais aí de coração. Você também, você me ajudou com o que você tinha. Então, agora eu te ajudei também. Amém. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo de bom. Tudo de bom. Quer dizer, deixa um recado para as pessoas que vão ver o vídeo. Cara, eu posso dizer assim que a gente tem que ajudar o próximo. Se a gente puder ajudar o próximo. Não ajudar quem ser olhar a quem, né? E ter esperança na vida porque, apesar dos dias dificultores que a gente está passando todos os dias, não abaixar a cabeça, levantar a cabeça para cima e seguir em frente. Que bacana. Que bacana, cara. Se você desistir, você acaba se perdendo no mundo. Que bacana. Eu tenho certeza que essa mensagem de suei vai alcançar muitas pessoas. Vocês vão motivar muitas pessoas, né? Por mais que vocês estão na luta aí, você deu uma palavra aí que eu tenho certeza que é de sabedoria de um cara lutador e sofredor. Amém. É verdade? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Amém. Amém.